Oi, eu sou o Zé Lucão e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você sente saudade da sua infância? O que mais você sente saudade? Comenta aqui embaixo. Eu sinto saudades de brincar, das brincadeiras, e em particular eu sinto saudade dos brinquedos que eu tinha. No vídeo de hoje trago vocês brinquedos que marcaram época. São brinquedos que provavelmente você teve ou deve ter visto em alguma época da sua infância. Após a vinheta eu conto pra vocês. Se você ainda não é um inscrito do canal, convido a você a se inscrever, ativar o sininho de notificações e como de costume, deixar o like no vídeo. E também convido a você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque tá muito legal. E o vídeo de hoje trago a vocês brinquedos que marcaram época. Em primeiro lugar, esse brinquedo eu amava. É o Pula Pirata. Esse brinquedo, ele foi criado em 1970, mas ficou popular em 1980. Eu nasci em 1995. Na minha época, esse brinquedo continuava sendo popular. Como funcionam as regras desse jogo? Cada participante tem uma espadinha e no barril, nas extremidades dele, tem vários buraquinhos. E os participantes vão inserindo as espadinhas lá. Se o pirata pular, o participante é eliminado. E assim sucessivamente até ter um vencedor. Dois, minigame. Um dos jogos eletrônicos mais populares da época. Esse jogo eletrônico, ele era muito barato, o que fazia as crianças terem muito acesso. E ele, você encontrava em lojas ou em camelôs. Eu comprei o meu na época, foi no camelô. E esse jogo, bom, era o que estava escrito no minigame, no joguinho que comportava mais de 100 jogos. Jogos de corrida, jogos de Tetris. Esse brinquedo virou uma febre na época. 3. Bonecos dos Power Rangers Lançado junto com o seriado, esses bonecos foram um fenômeno. Com várias cores, você podia mudar a cabeça deles. Você girava a cabeça, uma hora ele estava transformado em Power Rangers total. E outra hora em humanos. E esse boneco era a sensação do momento. Todo mundo tinha esse bendito desse boneco desse Power Ranger. E eu queria ter um desse boneco também. Mas, infelizmente, eu não tive. 4. Pequeno arquiteto Hoje em dia, se você quer brincar de montar alguma casa, montar alguma coisa, tem vários softwares, computador, jogos na internet, como The Sims, outros jogos que é de construção, ou que você constrói casa e por aí vai. Naquela época, não. Nós usávamos e abusávamos da criatividade. Pequenos arquitetos é um jogo que você pode construir castelos, vilarejos, vila, por aí vai. Com vários bloquinhos de madeira. A criança usava e abusava da sua imaginação. Eu era apaixonado por esses bloquinhos de madeira. 5. Bichinho virtual Também conhecido por muitas pessoas como Tamagote. O bichinho virtual era o brinquedo eletrônico que eu amava. É um animalzinho virtual que você alimenta, dá injeções, leva pra passear, você acompanha o crescimento dele. E eu nunca me dava bem com esse jogo, porque todo instante eu deixava o bichinho morrer. O bichinho não durava na minha mão. Ou eu morria de fome, ou morria doente, porque a todo instante de madrugada o bichinho tava chorando. Às vezes eu conseguia alimentar ele, outras vezes não. E esse é um brinquedo que eu achava muito da hora. 6. Bolinhas de gude Esse brinquedo foi um sucesso na época. Passou de geração em geração, não tinha idade, adulto, criança, brincava. Esse jogo tem várias regras. Vários tipos de regras, vários tipos de jogos, mas com um principal objetivo, que é você capturar as bolinhas do seu adversário. Na época até meu pai brincava de bolinha de gude. 7. Pega peixes A regra desse jogo é muito simples. O peixinho ficava lá abrindo o peixão na boquinha. Você com a vara tinha que pegar mais peixes em menos tempo possível. E o ganhador era quem pegasse o maior número de peixes. 8. Pula macaco A regra desse jogo é muito simples também. Você tem que jogar o macaquinho até o topo da árvore. E quando você vai jogando o macaquinho ao topo da árvore, você vai acumulando bananinhas. E quanto maior o número de bananinhas que você acumular, você é o vencedor da partida. 9. Pega varetas Um jogo muito popular até nos dias de hoje. O pega varetas é um jogo muito, 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 muito antigo, mas que é sucesso até nos dias de hoje. São várias varetas com várias cores e cada cor tem uma pontuação. Você tem que pegar a vareta sem mexer e sem triscar nas outras varetas. E ganha o jogo quem fazer a maior pontuação. Eu me lembro que nesse jogo de pega varetas, a vareta preta era que tinha a maior pontuação. E quando eu jogava, eu sempre ia, mirava, queria pegar a vareta preta. 10. Playmobil Esses bonecos, hoje em dia, são pontuados por colecionadores, por adultos que guardam esses brinquedos como relíquia. Esse boneco ficou muito famoso, popular, na época de 1980 a 1990. Eu brincava muito com esses bonequinhos. Esse boneco você pode personalizar ele da maneira que você quiser, dá pra colocar umas roupinhas nele, mudar o cabelinho. E eu achava esse brinquedo um máximo. Gente, o vídeo... Não, não, o vídeo de hoje não é esse. Calma, para, 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 para... Meu Deus do céu! Tem um bônus pra vocês. Vai ter bônus sim. Tazos! Com certeza, em alguma época da sua vida, você teve Tazos. Eu era um colecionador de Tazos. Eu adorava ir no supermercado, pegar aquele salgadinho, abrir e ver aquele Tazo lá maravilhoso me esperando. Tazo foi uma febre, foi um sucesso mundial. Tinha Tazos de personagem da Disney, Popeye, Teeny Toons, tinha de Pokémon. Só sei que tinha Tazos de tudo quanto é tipo. Tazo do Bob Esponja, Yu-Gi-Oh! Chegou até uma época que começaram a fazer Tazos de metais. Já hoje em dia, você não encontra mais Tazos. Não é mais que nem antigamente, não tem mais aquela graça. Eu vi que tem uma marca de salgadinho aí que quer trazer o Tazo de botas. Lançou os Tazos de botas em seu salgadinho. Mas eu vi, eu achei que não tinha tanta graça como antigamente. Era Tazo de coisa de futebol. Se você tem um Tazo desse, comente aqui embaixo. Gente, o vídeo de hoje é esse. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o like no vídeo. Se inscreva no canal, caso ainda não seja um inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no canal. E também, deixa aqui seu comentário. Bom, meus amores, o vídeo é esse. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!